Oi, espero que esteja tudo bem com você. Aqui é o seu amigo das noites com mais uma mensagem. Confiança, sentimento escasso. Vivemos uma vida onde temos cada vez mais medo de confiar nas pessoas, no tempo, na vida, em Cristo. Ao meu ver, estamos cada vez mais focados nas dores que tivemos, do que nos sorrisos que foram abertos em nossos rostos. Como se a dor tivesse mais valor e o sorriso fosse obrigatório. Mas como não estamos o tendo o tempo todo, não vale a pena. Pense nisso com carinho. Peça ajuda aos céus. Peça sabedoria e entendimento. Para que possamos mergulhar em nosso eu, em nossa casa mental, em nosso íntimo, em nosso coração. E assim, perguntarmos para nós mesmos, o porquê valorizamos tanto. As coisas negativas que nos acontecem. Assim, com toda certeza, alguns entendimentos passarão aos nossos olhos. Mas calme, tudo isso vem com o tempo. Confie, peça a Jesus a confiança. Peça que ele lhe ajude a trabalhar este sentimento. Pois sim, quanto mais confiar, mais a bondade e os sorrisos você conseguirá enxergar e se aproximar. Deixo aqui um beijo no seu coração. E é claro, aquele abraço com cheirinho de carinho. E é claro, aquele abraço com que o 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 abra